Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável Não há outro como Tu Reina sobre a terra e sal Pra sempre Santo és incomparável Não há outro como Tu Reina sobre a terra e sal Pra sempre Vamos cantar juntos Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro Vamos cantar uma canção ao Cordeiro Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável Não há outro como tu Venha sobre a terra e céu pra sempre Santo és incomparável Não há outro como tu Venha sobre a terra e céu Pra sempre, pra sempre Santo és incomparável Não há outro como tu Venha sobre a terra e céu Pra sempre, pra sempre Santo és incomparável Não há outro como tu Venha sobre a terra e céu Pra sempre Aí na sua casa você pode levantar tua mão Você pode declarar toda a honra Toda a glória Toda a força Todo o poder E riqueza Vamos juntos Honra, glória, força e poder Honra, glória, força e poder Honra, glória, força e poder Honra, honra, glória, força e poder Honra, glória, força e poder Honra, glória, força e poder Santo és incomparável Santo és incomparável Não há outro como tu Venha sobre a terra e céu pra sempre Santo és incomparável Não há outro como tu Venha sobre a terra e céu pra sempre Santo és incomparável Não há outro como tu Venha sobre a terra e céu pra sempre Santo és incomparável Não há outro como tu Venha sobre a terra e céu pra sempre Venha sobre a terra e céu pra ser Venha sobre a terra e céu pra sempre